Olá, eu sou o Arteiro. O que é isso? E esse caminho para a frente, eu vou levar para o caminho. Eu vou levar aqui para a minha viação. Eu vou levar 120-130 km. Eu vou levar aqui para a minha viação. E aí, aqui está o nome do Pagulho. O que você vê aqui? Esse é o Cidad Rájmarga. Ele tem um grande lugar. 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 Eu gostaria de saber saber o que é isso. Tchau, tchau. 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 Eu vou deixar ele ver com os olhos de novo. Nesse escritóro de uma região e corriga, de uma região de Bracha, de uma região de Bracha e de uma região de Bracha. O que é isso? Mas a região de Bracha é um encontro para a região com os olhos. A região de Bracha é um encontro para a região de Bracha. Os dois empregos estão aqui. Eles estão aqui para tudo, mas nos botões. Os filhos estão em uma boa forma. Você acha que eles estão com as patas? Aira. Aira? Vocês estão com as patas? Doe a casa em casa em casa em casa? Ainda. São as patas. No dia em casa. No dia em casa. Você está vendo a casa em casa? Sim. Você está vendo a casa em casa. Você está vendo a casa? Você está vendo a casa em casa? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. E a quem mostra o cheio da vida, é um dia que tem um dia que tentando terá um grande, e ele tem que ver com a vida. A vida em um dia muito grande e ela tem um dia que se vê. Viver a vida em um dia, tem um dia em um dia. Vou deixar aqui no vlog. Vou deixar aqui no vlog. Deixa eu deixar aqui no vlog. Bom, eu vou ver o novo pecado. Aqui eu vou ver mais um pouco. Aqui eu vou ver mais um pouco. Aqui eu vou ver. . 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 E aí... Aqui... Deja-não... ...não... ...tapana a galera... ...deja-não... ...tapana a galera... ...dêcionei... ...e aqui... ...deja-não... ...a cidade... Mas eles estão ficando com eles. Então eu estou fazendo isso. Então, eu vou fazer essa imagem, Eu vou fazer isso. É possível ir ao vivo. Eu vou fazer isso. A primeira vez, eu vou poder fazer isso. Eu vou 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 fazer isso. A terra é a terra. O que é que se encontra? O que é que é? A terra é um nome. A terra é a terra. É o nome do Jantilung. O que é o Jantilung? O que é? O que é? O que é? A terra é uma terra. O que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há de cálculo, os animais, os animais, estão a ver. Muito bem, a gente tem muito de uma vez. Poder ver os animais com a terra. Para isso, não é como se tornou. Uma vez que há uma terra de uma terra, O que é isso? É isso aí, um grande. O que é isso? Não conseguimos. Eu estou ajudando. Não. Não, não. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu nome é o Sivabadre. Eu sou o Tino Gampali, a UR Nº 6. E isso é uma coisa que você conhece. Eles estão novos. Eles são novos. Eles estão novos, eles estão novos. Eles estão novos. Eles estão novos. Eles estão novos. Eu estou a falar com vocês. a darit e eu já não te lembrei e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL